Olá pessoal, a gente estava falando sobre ângulos, então a gente vai falar sobre mais um teorema importante que faz parte da miscelânea de teoremas de geometria que a gente tem que aprender no Fundamental 2. Então vamos lá, esse é conhecido como o teorema do ângulo central. Ele se trata de um círculo, vamos lembrar que um círculo é uma bola, uma bola perfeitamente desenhada. No caso, você dificilmente vai conseguir desenhar um círculo perfeito, eu também não, mas com a ajuda de software a gente faz um círculo um pouco mais bonito. Mas assim, um círculo tem sua definição, que é um pouquinho mais chata, que é o conjunto de pontos que todos têm a mesma distância do centro, mas aí você tem que definir o que é centro, o que é raio, e isso é uma coisa que a gente vai ver futuramente em geometria analítica. Por enquanto, um círculo é uma bola. Sempre que você tiver uma bola, o teorema do ângulo central diz o seguinte, a bola tem um centro, um núcleo, um ponto central dela. Se você tiver um ângulo saindo, definindo a partir desse ponto central, e ele é x, não, perdão, a gente não vai chamar ele de x, é uma fatia de pizza, e aí você escolhe um ponto qualquer na borda desse círculo, que não esteja dentro dessa fatia. Quando você liga esse ponto até os mesmos extremos da fatia de pizza, ou seja, quando você forma meio que uma seta, uma fatia meio torta, o ângulo da ponta vai ser sempre metade que o do meio. E às vezes o ângulo central a gente escreve aqui fora, escreve ele do lado de fora e fala que ele é um arco, quantos graus tem o arco, mas ele é o ângulo central praticamente. Então o meio é sempre o dobro da ponta, basicamente. Vamos ver um caso simples e um caso complicado disso. Você tem um círculo aqui? Ui! Um caso simples seria o seguinte. Aqui, a gente vai ter um valor e aqui a gente tem outro. Isso é um círculo, meio torto, mas é um círculo. Bom, na ponta a gente não sabe o quanto que tem, mas a gente sabe que o ângulo central mede 80 graus. Bom, pelo teorema do ângulo central, os dois ângulos estão atingindo a mesma ponta. Então, o meio é o dobro da ponta, a ponta é metade. Então, x tem que ser metade de 80, ou seja, 40. Simples assim. Se fosse ao contrário, ao invés de dividir por 2, ia multiplicar por 2. Se a gente tem aqui, esse é o ponto central, nossa, está um pouquinho torto aqui, fatia da pizza, fatia da pizza. A gente sabe que o ângulo da ponta mede 60 graus, mas a gente não sabe o quanto que mede o ângulo central. Bom, lembra que o centro é sempre o dobro da ponta. Então, x é o dobro da ponta, que é 60 graus, ou seja, 120. Esses dois casos são simples. Um caso um pouquinho mais complicado que pode surgir é o seguinte. Isso aqui eu vou até fazer bem alinhado, porque vamos precisar. É um que liga essa ponta com essa, faz uma ampulheta, passando pelo centro. Não está passando pelo centro, espera aí. Faz aqui, passa pelo que seria o centro. O centro estaria aqui. Aqui. E aí, nesse exercício, a pessoa iria querer saber quanto que mede esse x, dado que este mede 30, este mede 70. Certo. E isso aqui está no centro. Bom, como que a gente faz para saber? Tem vários jeitos, mas a gente vai usar, obviamente, o teorema do ângulo central. Eu vou mudar o x de lugar para não ter como fazer de outro jeito. Ele vai querer saber quanto que é esse ângulo e este daqui. x e y. Certo, então vamos com calma. Lembra que não importa de que ponta que está saindo, o importante é estar atingindo as mesmas duas pontas. Então, vamos lá. O 30. Esse ângulo de 30 graus da ponta, ele está atingindo... Eu vou fazer em azul. Este ângulo de 30 está atingindo esta ponta e esta ponta. A boquinha dele abre e atinge essas duas pontas. Note que este ângulo aqui em cima também está atingindo esta mesma ponta em cima e esta mesma ponta embaixo. Não importa qual ponta que está atingindo, vai formar o mesmo ângulo, que é metade do que está no centro. Então, aqui em cima também vai ser 30 graus. Bom, agora eu vou olhar para este 70 graus. 70 graus. Vou olhar. Ele está aberto para o outro lado agora. Ele está atingindo esta ponta e esta ponta. Quem mais está atingindo estas mesmas duas pontas? O y. Uma boquinha dele vai aqui em cima e o outro lado vai lá embaixo. Ele atinge as mesmas duas pontas que o ângulo de 70 graus. Portanto, ele também mede 70 graus. Não precisamos fazer conta nenhuma. Agora, uma coisa que assusta até um pouco é que a gente não precisa fazer conta para achar o x também. Veja só. Voltando para o 30 graus. O 30 graus está pegando estas duas pontas aqui, né? Olha o ângulo x central. Quais duas pontas que ele está pegando? As mesmas duas, só que ele está partindo do centro. E o ângulo que parte do centro é o dobro do que está na ponta e que está pegando os mesmos dois pontos, né? Que é o 30 graus. Então, ele é o dobro do 30 graus, que é 60 graus. Ou seja, quando você tiver um monte de traço dentro do círculo e você tiver um ângulo central, todos os traços que estão atingindo os mesmos pontos, as mesmas bordas que aquele ângulo central, vão ter mais ou menos o mesmo ângulo, a mesma medida em graus, que vai ser metade do ângulo central. É literalmente, multiplica por dois ou divide por dois ou copia o ângulo. Só isso, literalmente. É um teorema muito simples, mas muito fácil de confundir também. Enfim, pessoal. E por hoje é isso. Lembrando que a ideia dessa sequência de vídeos é sempre refrescar, relembrar e levantar atenção a teoremas que fazem parte do ensino. Para a gente realmente ficar fera em todos esses tópicos, a gente tem que fazer uns 50 exercícios de cada tópico. No mínimo. Então, acompanhem minhas séries, mas também estudem mais por fora. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima.